Galera, hoje nesse novo vídeo eu estou com essa multimídia Android da marca Nave Pro Vou mostrar pra vocês hoje como colocar mais temas dentro dela Ela por padrão, galera, vem um tema só Então vou mostrar pra vocês hoje como fazer o download desse aplicativo Para obter todos esses temas que vocês estão vendo aí Nisso aí vocês podem escolher o preferido de vocês Para deixar aquela cara nova na multimídia Então logo em seguir, no vídeo eu vou mostrar todo o procedimento pra vocês Então galera, eu estou com essa multimídia Android da Nave Pro de 9 polegadas Vou mostrar pra vocês como adicionar mais temas dentro dela Ela por exemplo vem com um tema só instalado por padrão de fábrica Podemos ver aqui, vem com um tema apenas do sistema, esse tema padrão E ela tem alguns papéis de parede, mas papel de parede no caso é só a foto no fundo O tema, no caso a interface, o jeito que os aplicativos estão vai ficar do mesmo jeito Como é fácil então pra adicionar novos temas Eu vou fazer o download do aplicativo, vou colocar no pendrive Pra poder instalar o aplicativo dentro da multimídia Então vamos lá pro nosso computador pra poder fazer o download do aplicativo Vou espetar meu pendrive aqui no computador E o link desse aplicativo, galera, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo Vocês vão clicar no link, ele vai abrir aqui dessa maneira que vocês estão vendo aí Então galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o download desse aplicativo Android Nisso aí galera, a gente vai copiar ele lá pro nosso pendrive Pode ser na raiz do pendrive, se você quiser fazer outra pasta Não vai interferir em nada Eu vou copiar na própria raiz do pendrive, na frente do pendrive Junto aos primeiros arquivos, que vai ser mais fácil pra mim procurar depois Pra poder fazer a instalação desse aplicativo Vou colocar ele aqui na raiz do pendrive, como eu disse antes pra vocês E agora eu vou espetar o pendrive Ejetar ele E vou espetar ele lá na multimídia Com o aplicativo já copiado dentro da raiz do pendrive Vou injetar ele aqui pra não ter problemas depois E vou lá na multimídia Vou espetar ele na porta USB E vou fazer a instalação do aplicativo Pode ser em qualquer uma das duas portas USB Porque as multimídias Android costumam ter mais portas USB Não vai interferir em nada, qualquer uma das duas vai funcionar corretamente O que a gente vai fazer agora galera? A gente vai no gerenciador de arquivos da multimídia A gente vai procurar, não precisa ter aquele instalador de aplicativo Mas apenas o gerenciador de arquivos vai resolver o problema aqui A gente vai aqui nos meus arquivos A gente vai fazer então a procura do aplicativo que está em cima do nosso pendrive Se ele abrir dessa maneira aí Quer ver? Aqui está no caso na memória interna Se ele abrir dessa maneira aí A gente vai então no USB Podemos ver que ele já leu então E já está o aplicativo aqui A gente vai clicar nele para fazer a instalação Se ele pedir permissões ou pedir fontes desconhecidas Tem que aceitar para poder fazer a instalação dele E agora sim o aplicativo já vai finalizar a instalação Agora sim a gente já pode abrir ele logo de imediato Para ver os temas que tem Ou a gente pode voltar ao início e procurar o aplicativo lá Que ele vai estar junto com os outros aplicativos Agora a gente pode ver os temas que tem disponíveis aqui nesse aplicativo Se não me engano são 11 temas Eu vou passar um por um depois e vou aplicar eles para vocês poderem ver Pelo menos os principais aqui São vários temas que tem Alguns padrões de outras marcas de multimídias Que vem padrão nelas Então são vários temas aqui Uns que fica bem bacana nessa multimídia Esse aqui galera No caso é um tema bem simples Mas fica bem bonito Vamos aplicar ele aqui Que vocês vão ver Que não é apenas um papel de parede Assim um tema por completo E agora sim aplicou A gente pode ver que ele muda a interface inicial totalmente da multimídia Ele aplica a frente nova O que não muda no caso é o rádio A interface do rádio Mas os aplicativos do jeito que são organizados Os atalhos Vamos dizer assim Ele muda por completo Fica bem mais bacana Dá uma cara nova realmente a multimídia Talvez a gente enjoa Com aquela mesma interface inicial Tem essa aqui também galera Essa interface Eu vou aplicar algumas aqui Pra vocês poderem ver como fica legal Essa interface é bem clean também Bem básica Dá uma cara bem bonita também a multimídia Toda vez que a gente quer aplicar outro tema A gente vai no aplicativo novamente E faz a procura do tema Como vocês estão vendo aí Ele vai no caso aplicar E fica bem bacana Dependendo do modelo que você escolher Vocês podem dar a cara nova aí A multimídia Por exemplo aqui Esses atalhos aqui Funcionam normalmente Da música Tudo certinho aí Os papéis de paredes ainda estão aqui Mas não funcionam no caso Nesses temas Esses papéis de paredes São daquele tema original Que vem na própria multimídia Vou passar outros temas aqui Pra vocês poderem ver Como fica legal aí Tem esse aqui Esse aqui também tem padrões De muitas multimídias importadas Que vocês encontram no mercado Tem esse tema aqui também Que fica bem legal Fica essa interface bem legal Que vocês estão vendo aí Bem bonita aí Essa aqui Outra que eu gosto muito também Galera Vou mostrar pra vocês aqui Vamos aqui procurar Tem essa aqui Que eu já mostrei Essa aqui também fica bem legal Essa da direita aqui Essa aqui fica bem legal Dá uma cara bem bonita Na multimídia também Vamos aplicar aqui Pra vocês poderem ver Olha como fica legal É um visual bem top Na multimídia também Galera Eu também vou pedir pra você Que não é inscrito No nosso canal Se inscrever E também deixar aquele like Vou oferecer nosso canal Pra trazer cada vez mais Conteúdo pra vocês Também deixe um comentário Se serviu na multimídia De vocês Em qual modelo Ver se funcionou Eu não sei se vai funcionar Em todos Mas creio que sim Se for o sistema Android Creio que vai funcionar Essa aqui também galera Fica bem legal Que eu fiz o teste dela Também vem no padrão De algumas multimídias Essa aqui Acabei clicando na errada Aqui No caso é pra ser aquela outra Essa aqui Quer ver? Essa daqui Essa maior zona aqui Também fica bem legal Ela vem padrão De algumas multimídias também Quando vocês compram Olha aí Vamos ver que ficou bem legal Essa aí Ah mas eu quero voltar Para no caso A interface Para Para o tema original Tem como também A gente pode desinstalar O aplicativo Que a gente fez a instalação Ou a gente vai nas configurações Do veículo novamente E vamos procurar As configurações aqui Do tema Agora a gente Basta a gente escolher O tema do sistema Por padrão novamente Que ao Voltar ao início Que ele vai voltar Ao tema padrão Que estava antes Sem necessidade De desinstalar o aplicativo Se a gente quiser voltar novamente Ao tema instalado Basta a gente voltar novamente E escolher aquele por padrão Que vai aparecer Aqueles temas todos Inovamente Então galera Espero ter gostado Desse conteúdo de hoje Desse vídeo Mostrando a aplicação De temas novos Na multimídia Android Se você ainda não é inscrito Nosso canal Peço para se inscrever E também deixe aqui Like E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho